Passaram-se já algumas semanas, estou de volta aqui na casa da Iris para poder ver e acompanhar o que aconteceu daquelas orientações que foram dadas a ela para o seu casamento e o seu relacionamento. Vamos lá! Oi! Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus! Que bom ver ela! Igualmente! Tudo na paz aí? Tudo na paz, graças a Deus! Deus é bom, Deus é bom! E aí, como é que está o casal? Está bem, graças a Deus! Tudo bem! Tudo tranquilo? Tudo bem! Passado um tempinho aí, para dar a nossa última conversa, está tudo tranquilo? Tudo tranquilo! Já fiquei sabendo que já casaram no civil, já casaram no religioso... E aí, como é que foi o casamento? Foi ótimo! O casamento aconteceu porque vocês acreditaram e entenderam mesmo naquilo que Deus tem para a vida de vocês, né? É verdade! Fizeram mesmo, de verdade! Fizeram mesmo, de verdade, de jeitinho que Deus quer que fizeram! Era a obra completa! Foi tudo muito bom, graças a Deus! Deus fez a obra na nossa vida, né? A gente conseguiu casar no civil, coisa que a gente esperou muitos anos... E do civil a gente também casou na igreja, também era meu sonho, nós realizamos nosso sonho, eu realizei... Mas graças a Deus foi tudo muito bom, está sendo maravilhoso e você sempre acompanhando a gente, está sendo melhor ainda... Mas graças a Deus está tudo bem! Desse percurso todo, então, a mudança tem sido muito grande, né? Muito grande! Desde o momento em que decidiu parar de beber, a vida tem tomado um novo rumo, aí o Senhor entra na vida, Deus entra na vida... Aí faz outro reboliço, vai para o casado para sempre, recebe informação... Decide casar no civil, casa no religioso... E o carro, entrou com o carro lá que o maridão queria? Fui de Opala, né? Fui de Opala, né? Fui de Opala, fui de Opala! E aí, está disposto mesmo a não beber mais? Não, estou, claro! É mais lucrativo não beber? Com certeza, com certeza! Ganha mais, não ganha? Ganha mais, com certeza! A saúde está melhor? Está bem! Está ótimo! Bem melhor! E a mulher está? Está bacana! 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 Abençoada, né? Dá! Alguém já viu essa... alguma mudança na vida de vocês? Alguém já observou? Já! O quanto que vocês melhoraram? Principalmente da família, né? Da família dele, da minha família, porque a mãe dele já viu muita mudança, porque ele chegava do serviço e ia direto para o boteco, né? Agora, graças a Deus, nunca mais! Nunca mais! Foi para o boteco, nunca mais bebeu, não fala mais! Então, nossa! Todo mundo viu mudança! O que eu acho bonito nas coisas do Senhor é que a gente não só recebe, mas depois começa até a ministrar, né? Estou sabendo que vocês já estão até dando testemunho aí da mudança que Deus fez na vida de vocês? Verdade! Para poder incentivar outras pessoas também, né? É! Para fazer também, né? Querer a mudança na vida deles, que é muito bom! Boa tarde! A paz do Senhor esteja com todos! Amém! Bom, eu sou Edilson, casado para sempre com a Iris. Boa tarde! A paz do Senhor! Eu sou a Iris, casada para sempre com o Edilson. Eu sofri há 17 anos com o vício da bebida dele. Era muita briga, muita mesmo! E graças a Deus, hoje nós estamos felizes! E a pessoa não te pergunta não, Edilson, se é verdade mesmo? Você parou de beber? Você bebia mesmo? Você parou de beber mesmo? Você não voltou a beber mesmo não? Ainda pergunta mesmo sobre isso? Ainda pergunta se eu tomei um remédio para parar, para não parar de beber. Porque é difícil parar, né? É muito difícil. Se não tiver força, não para não. Então, o pessoal me pergunta ainda. Me dá parabéns que eu parei. O pessoal me dá beber, mas eu vou parar também. O pessoal não fala que eu falo em parar, mas... Às vezes um dia eu paro também, né? O pessoal é amigo da gente, do bar, né? Mas eles acharam bom, porque eu fui aqui na parabéns. Você fica incomodado se a pessoa duvida que você parou? Não! Mas assim... Não sei, acho que ele vai voltar. Você acha? Não, volta não. Não, né? Volta não, né? Volta não. Deus está no controle agora, né? Ah, é. Batizamos, né? Batizamos os dois juntos. O pastor batizou nós dois juntos. Foi muito bom. Você viu lá na... Foi muito bom. Então nós batizamos... Foi muito rápido, né? Aconteceu muito rápido. É. Desde o casado para sempre. Até chegar... É. Graças a Deus. Nossa benção foi maravilhosa. Do meu jeito. Corro enquanto acredito. Persisto até chegar... Lembrando que a gente orientou, né? Da busca de amigos também. Que falem a mesma língua que a gente. Que incentivem as boas coisas. Você firmar mesmo. Você tem buscado esses amigos? Você procurou conviver mesmo com essas pessoas que te incentivam a ficar fora da bebida? É. Até na igreja mesmo. Os meus familiares, né? Meu irmão. É. O irmão dele dá... Dá muito apoio pra gente. É. Também no casado para sempre. A gente fez muito amigos, né? A gente fez uma amizade muito boa, né? É. A família deles. A gente ainda encontra, né? Apesar de não estar fazendo curso, mas a gente de vez em quando encontra pra sair. A gente tá até marcado nos encontros pra sair junto, né? Então fez uma amizade muito boa no casado para sempre, né? Hoje se você vir uma pessoa alcoolizada, o que você sente? Eu sinto pena agora, né? Porque foi bom ter parado. Eu acho que atrapalha muito a vida da pessoa. Vendo de casa, o serviço, o dia a dia da pessoa fica muito ruim, né? Não produz, né? Eu, por exemplo, como eu ficava muito tempo no bar, minhas coisas estavam paradas. Meus carros estão parados. Meus carros estão parados. Meus carros estão parados, né? E gastam muito dinheiro, à toa. E hoje tá vendo mais progresso, né? Tá sobrando mais um pouquinho, né? As coisas estão funcionando melhor. A gente tem tempo pra fazer as coisas que a gente precisa fazer no bar. E aí, Iris? Um casamento aí que tava pra separar? É. Quem diria? Quem tá vendo hoje? Verdade. A gente já tava pra separar mesmo, né? Já tava tudo combinado a separação. Aí, hoje, vem essa benção maravilhosa, né? Que nós já fizemos curso e casamos no civil, batizamos na igreja e também casado agora. Feliz pra sempre. Foi uma vitória muito grande. Foi uma benção. Agradeço a vocês, viu? Por abrir a casa de vocês. Por abrir a história de vocês. Falar daquilo que realmente vocês estão passando. Mas também, agora, agradecer a Deus por toda a melhoria que já vivenciaram. Verdade. Deve ter uma música aí que marcou esse tempo. Que ficou mesmo pro casal, né? Essa música marcante. Qual que seria uma música que fale de vocês? É. E a do Fernandinho. É uma nova história do Fernandinho. Muito propícia uma nova história, né? Uma nova história que Deus tem pra vocês. É isso. Que Deus continue abençoando ricamente. Amém. Que vocês continuem crescendo firme no Senhor. Porque Ele há de fazê-los permanecer em pé. Amém. Vigilantes. Não podendo deixar ficar vigilantes, né? Pra não cair. Mas que o Senhor realmente os cubra de bênção. E eu continuo à disposição pra abençoar e ajudar os que for preciso. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Um beijinho aí pra gente poder, né? Olha que lindo, ó. Uma nova história de eu sei pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo de eu sei pra mim.